Salve, salve, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos falar do mercadão do United, Kane, Hoeland, Vlahovic, Kudos, Kimi Jaé, Timber, Rabiot, meu amigo, um monte de coisa pra gente falar aqui do United, então já sabe, like, se inscreve no canal, dá aquela força, quem quiser fortalecer se torna membro do canal, né, é, vários vídeos exclusivos, aquele vídeo que saiu do Fair Play financeiro do United, ele era exclusivo para membros, mas depois de vários meses que eu solto ele aqui publicamente, então fortaleça o canal, tem a opção aí pelo YouTube, seja membro e também tem a opção via pixel, vídeozinho na descrição aí explicando, belezinha? Conto com a sua ajuda, fortaleça o canal, entendeu? Outra coisa, mano, teve um maluco aí, vou até, como esse aqui é um vídeo do United, eu vou falar aqui porque eu acho que ele não vai ver se ele for torcedor do Chelsea, mano, teve um cara, mano, olha isso aí, olha isso, escuta essa história aí, BC histórias, o cara simplesmente comentou assim, BC, é, ele falou assim, três nomes de meio campista, aí falou assim, sua análise teto e como é o encaixe, aí eu falei, eu olhei assim, olhei o comentário pra esse cara, mano, esse cara na cabeça dele, ele acha que eu sou empregado dele, aí eu falei assim, ó, amigo, seja membro do canal, tem três modalidades, promessa, realidade e top class mundial, será que ele respondeu? Óbvio que não, né? Mano, os caras pensam que é, mano, se ele tivesse falado pelo menos por favor no final, BC, por favor, BC, desenrola aí e tal, mas não, BC, teto, análise e encaixe, aí eu, caraca, mano, o cara literalmente acha que eu tô fazendo um favor pra ele, né? Ah, enfim, vamos lá. Meus amigos, vocês lembram do tanto de notícia que sai aí, uau, o United vai gastar 100 milhões de libras, o United vai gastar 150, aí, ó, existe muita incerteza quanto o United vai gastar no verão, em várias posições, mano, tem Champions, tem que saber quanto é que vai vender, a margem do Fair Play, gente, parem de ilusão, não, não, parem de ilusão, cara, esse negócio aí o pessoal tem umas ilusão, ó, de acordo com o Fair Play financeiro daquele vídeo lá, eu acho que o United vai gastar uns 100 a 10 a 115 milhões de libras, o que eu acho, isso, zero vendas, e sem contar com o orçamento de Champions, com o orçamento de Champions, isso cresce um pouco, também não é nada muito substancial, né? É, o que mais cresce na base de Champions é que você pode parcelar mais e abre mais margem, mas muito depende de vendas, aí, ó, aí fala aqui, ó, se o United receber uma boa proposta pelo Amissaka, eles vão vender, McTominay também, cara, chegar Maguire nem se fala, é, é, porra, eu tava vendo aí um negócio aí, uma especulação que, porra, o United seria ótimo, especulação do Jim Henderson que o Forrest pode pagar 30 milhões de libras pelo Jim Henderson, eu, cara, eu achei preço de lunático, mas se, aquela coisa, se tem alguém pagando, tem alguém vendendo, né? Se tem alguém pagando, tem alguém vendendo. Vai que o United faz aí 100 milhões de libras em vendas, vai tudo pra, tudo pra comprar depois. Ou seja, você tem 100 que você pode gastar, mais 100 de vendas, mas tem que vender. Ó, ó, o Amissaka tá jogando bem, tá jogando bem, mas é uma questão muito de filosofia, eu já falei isso pra vocês em vários pós-jogos. Quando eu vejo o Amissaka jogando, eu tenho certeza que o Ten Hagel olha assim, meu Deus do céu, o que me falta faz o Mazarui? Pode ter certeza. Cara, ele defensivamente, ele é lockdown. Ele, o cara, não se cria na dele, mas ofensivamente ele é muito pegado, cara. E pra um treinador que gosta de tanta transição, de dobra, de ultrapassagem, o Amissaka não consegue desempenhar isso, cara. Não é à toa o amor do Ten Hagel pelo Fri Pong, pelo Danfos da vida, não é à toa. Entende? Mas o bom é que ele tá jogando bem, tem clube na Premier League que adoraria contar com ele. Surgiu aí que o Estran, que é ele. E ele tá criando o valor de mercado. Apesar do pouco tempo de contato que ele tem, pode representar uma boa venda pro United. Vamos ver com as propostas que aparecem por aí, né? Enfim, Kudos, cara, só aqui a especulação que o United tá de olho no Kudos, né? E pode sair por uma bagatela de 40 milhões de libras. Precinho amigável, hein? Precinho amigável. Então, vou explicar uma coisa de mercado pra vocês, ó. O contrato do Kudos vai até, ó, 2025. Ou seja, chegou no verão, vai faltar dois anos de contrato. Ou seja, dá pra realmente tirar aqui 40, 45 milhões de libras de algum trouxa da Premier League. O Ajax sabe disso. Entendeu? Aí o que o Ajax quis fazer com ele, ó. O Ajax ofereceu pra ele em abril um ano de renovação pra justamente o quê? Proteger valor de mercado. Aumentar valor de mercado. Porque se o Kudos se encontra até 2026, ele é outro valor. Entendeu como funciona o mercado? A nossa renovação de um ano, pô, justamente proteger o valor. Então, e o Kudos já deixou claro pro... Já deixou claro pro Ajax que tá afim de sair. Também tem o Arsenal e o Newcastle também aí estão monitorando. Monitorando a situação do Kudos. Gosto do Kudos aí. Seria uma ótima opção pra elenco do United. Elenco seria uma ótima opção. E daqui a alguns anos, no desenvolvimento dele, o Kudos seria imoral. Olha aqui quem falava do Kudos, ó. Olha quem falava do Kudos. Setembro? É porque não dá pra aparecer aqui, ó. Setembro de 2022, ó. Cuidado, Livre, pô. E sobre Mohamed Kudos, entendeu? Mohamed Kudos brilha novembro. Esse, ó. Mohamed Kudos, preparem os bolsos. Isso, ó. Fevereiro desse ano. BC sempre ahead of the time, né? Ahead of the time. Cara, eu falava dele setembro do ano passado. E hoje tá com hype. Centro-avante, meus amigos. Centro-avante que é... Essa sim é uma prioridade, né, meus amigos? Essa aqui é uma prioridade urgente. Olha que engraçado. Vocês tão vendo isso aqui, né, ó? Harry Kane é o principal alvo do United para a contratação de centro-avante. Victor Ossimen também está na lista. Aí o Kane, ó. Eternamente o United sente que o Harry Kane é o perfeito atacante para eles. Dentro e fora de campo. Padrão United, né? Olha aí como a camisa até cai e fica legal nele, né? Em relação ao Ossimen, ó. O recorde de venda da Série A é 120 milhões de euros do Lukaku pro Chelsea. O Napoli quer mais do que isso pra vender o Ossimen. Aí veja bem, BC. Não existe esse inflacionamento de mercado que você tanto fala. Não tem não, amigo. Tem não. Tem não, tem não, tem não, tem não. Vocês deviam saber bem. Vocês inflacionaram o Anthony, né? O mercado pro Anthony. Aliás, o Chelsea foi vítima de vocês, né? E se o Anthony sai por 70, o Modric teria também saído por 70. Como o Anthony saiu por 70 ou por 100, o Modric também saiu por 100. Meus amigos, o mercado não mente. O mercado não mente, entendeu? O mercado não mente. Aí, ó. Tanto o United como o Chelsea estão mantendo o olho no no Roiland. Mas o sentimento é que ele precisa de outra temporada consistente na Atalanta. O que eu falava? É muito claro quando você vê o mano. É de igual. Eu até falei isso quando saem os vídeos aí do do Roiland que eu falei. Ah, que eu falei dele. Eu não tenho muita opinião formada sobre ele justamente por isso. Porque eu acho que ele deveria ficar mais um ano. Eu não sei pra que essa pressa de dar logo o próximo passo e... Mano. Fica mais um ano. Vai ser titular. Entendeu? Vai ser titular. Fica mais um ano. Se desenvolve. Gasperini. Bérgamo. Não sei pra que essa pressa de sair. Chegou em janeiro. Entendeu? Você vai pra Eurocopa. Desenvolve mais. Aparece mais pro mundo. Se valoriza. Talvez você já achei que ganhou um salário melhor daqui a um ano. Não sei pra que essa pressa. Entendeu? E quando você vê o Roiland jogar, como eu vi, né? Diferente do que muita gente faz por aí. Você vê que realmente precisa de mais um ano. Precisa de mais um aninho ali. Hoje ele não é um centroavante pronto pra United. Que em mim já é, ó. O United consideram que em mim já é uma grande oportunidade. É mesmo. Pela multa de 48 milhões de euros. É uma oportunidade não, meu amigo. É um ticket de ouro. Oportunidade. É um ticket de ouro. Um zagueiro do que em mim já é 48 milhões de euros, né? Aí também fala do Timber, né? O Ten Hag provavelmente é o maior fã do mundo do Timber, né? Mas depende do que acontece com o Ajax, né? E o Fabrício Samano falou, ó. Fiquem de olho no Rabiot. É uma boa oportunidade. É uma grande oportunidade. E fala que o United já teve conversas com pessoas próximas. A Adrien Rabiot. Mano, eu já falei do Rabiot, gente. Se o United contrata o Rabiot. Aí fala assim, ó. Temos a garantia. Ele vai jogar o mesmo tanto que ele jogou nessa temporada. É uma grande oportunidade. Não, não, cara. Não tem o UD. Eu sei que é um nome que a torcida vira muito rosto. Com razão até. Mas se ele jogar o que ele jogou nessa temporada. Amigão. É uma bota. É uma ótima oportunidade. Porque ele jogou... Vocês me conhecem. Eu não sou o maior fã do Rabiot. Mas ele jogou muita bola. Eu não sou torcedor de opinião, não. Mas se eu for considerar essa temporada. Ele jogou muito. Mas não foi assim, ah, não... Me entendam bem. Não foi tipo assim, ah, ele fez uma boa temporada. Não, ele jogou muita bola. Entendeu? E o cara desse fim de graça. Obviamente que o salário dele, que a mãe dele, o Pix dele. Principalmente com o United jogando o Champions. Prepara o Pix. No salário. Porque o salário não vai ser muito baixo, não, viu? Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.